E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vejo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 Benefícios da Chicória para a Saúde A Chicória é uma erva oriunda da Europa e da Ásia, que é utilizada como planta medicinal e apresenta somente 23 calorias a cada poção equivalente a 100 gramas. Ela também é nutritiva e serve como fonte das vitaminas A, B6 e vitamina C, além de oferecer fibras, proteínas, carboidratos, potássio, cálcio, ferro e magnésio ao organismo de quem consome o vegetal em suas refeições. Para mostrar como é vantajoso incluir esse alimento nas refeições, vamos conhecer alguns benefícios da Chicória e descobrir para que serve esse alimento, que apesar de ser originário da Europa, também é cultivado no continente americano. Perda de Peso Perda de Peso Com somente 7 calorias, a cada poção equivalente a uma xícara e 23 calorias por 100 gramas, podemos afirmar que a perda de peso é um dos benefícios da Chicória. Combate as dores musculares Para quem sofre com dores nos músculos e articulações ou possui o costume de praticar exercícios físicos com frequência e deseja evitar esse tipo de problema, para não atrapalhar o seu treino, a Chicória é uma ótima escolha. Ajuda na digestão Um dos benefícios da Chicória ainda é colaborar com o bom funcionamento do sistema digestivo. Ela traz essa vantagem por conta da inulina, que age na redução da acidez do organismo e combate problemas como a doença do refluxo, gastroesofágico, a indigestão e a azia. Melhora o coração Pela presença de inulina em sua composição, a Chicória reduz os desíveis do colesterol ruim no corpo, o LDL, que é responsável por doenças como hipertensão alta e pode aumentar as chances de ataques no coração e acidente vascular cerebral. Alevia dores O vegetal reduz as dores causadas por condições como artrite e a ocioartrite, problemas que degeneram a cartilagem das articulações, alteram as estruturas dos ossos que cercam a região e são geralmente observados nas mãos, joelhos, coluna e na articulação da coxa e do fêmur. Melhora o sistema imunológico Em relação ao sistema imunológico, há benefícios da Chicória por conta de seus efeitos antibacterianos e de seus fitoquímicos, que agem como se fossem antioxidantes e eliminam os radicais livres da corrente sanguínea, algo que diminui o risco do surgimento de doenças graves, como o câncer e problemas no coração. Alivia a ansiedade e o estresse Aumentando a frequência da urina Isso pode ser considerado um dos benefícios da Chicória, porque uma consistência saudável na urina pode auxiliar o corpo no processo de eliminação de toxinas que ficam armazenadas nos rins e no fígado. Protege o fígado, vesícula e rins A Chicória possui um efeito hepatoprotetor, pois estimula o funcionamento do fígado e da vesícula biliar. Além de estimular a secreção dessa vesícula, essa planta também evita a formação de cálculos nessas duas estruturas do corpo. Promove a saúde da pele Esse vegetal melhora a saúde da pele, além dos cabelos e das unhas, por causa das propriedades antioxidantes, especialmente os betacarotenos. Estes antioxidantes agem não só melhorando a saúde dessas estruturas, mas também prevenindo doenças e o envelhecimento precoce da pele. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!